oi gente eu sou uma vaca o outro dia eu vi um estrangeiro se chama gaita ele me disse que chegou ao rio de janeiro para trabalhar na favela da rocinha no instituto dois irmãos ele é um cara ele quer conhecer todos os estudantes do instituto dois irmãos as pessoas da favela da rocinha é o país do brasil eu sou uma vaca e gosto de falar histórias e esta história é sobre um extranjero se chama gaita na favela da rocinha